Olha o que já está acontecendo, sinal de alerta ligado a partir de agora. Azaf, coloca aí pra gente, tweet de Gleice Hoffman. Dispensamos o perdão de Edir Macedo, ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridade sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila. Isso mostra claramente o revanchismo? Sem dúvida, ela tem que ficar tranquila quando terminar, devolveu, já foram apurados mais de 26 bilhões de dinheiro localizado de corrupção, devolveu só 6, devolve o resto, pede desculpa pelo que aconteceu no governo passado, porque uma coisa é um criminoso impune, outra coisa é alguém que não cometeu crimes. Então, pede perdão, aí você fica de consciência tranquila, mas isso é uma posição arrogante, de que não tem nada a ver com esse discursinho de paz e amor, que não é perfil de esquerda e nunca foi. É revanchista, é secretária, não reconhece os símbolos nacionais, é supranacional, não está preocupado com o Brasil, está preocupado com uma pauta e inevitavelmente isso divide, principalmente porque ressurgiu no Brasil a paixão pela pátria e a paixão pelos nossos símbolos. Para mim, na minha opinião, eu quero muito estar enganado, mas nunca se viu divisão como vai acontecer no Brasil daqui para frente. Se continuar nesse tom, de falar que não tem conversa com direita, de ficar ameaçando Moro, Dallagnol, etc. Eu acredito que não tem, já está falando, esqueci o nome dele, estou com o Zé Dirceu na cabeça, gente. Genuíno. Falando em criar a Guarda Nacional, que é o que acontece na Venezuela, é daqui para ali, aí você não pode falar nada, é bomba, é spray de pimenta, é cacetete contra essa mesma direita que já juraram vingança. Não acredito, não se continuar nesse tom. Agora, se mudar, a gente torce pelo Brasil, eu torço para esse governo dar certo, porque eu sou um brasileiro, sou um patriota, eu preciso que esse governo dê certo. Professor Clayton, a Gleice Hoffman, presidente do seu partido, está certa ou errada? O que a Gleice diz, ela tem uma fala bem afiada, porque nós sofremos muito, Rafael. O uso da religião foi estrondoso nesse país pela campanha do Bolsonaro. Inclusive agora... Isso significa que religiosos serão perseguidos? Não, não serão perseguidos, mas de um dia para a noite, já fazer essa fala e dizer que o Lula é que tem que pedir perdão quando ele foi tão atacado preconceituosamente por alguns líderes religiosos. Mas ele não disse, não, eu vi a fala dele hoje cedo. Eu quero dizer que essa fala do Edir Macedo... O senhor viu a fala dele? Ela diz, eu vi, eu li, ela diz o quê? O que ela quer dizer para nós? Que o Bolsonaro acabou, que o bolsonarismo acabou. O que vai sobrar de agora em diante? Vai sobrar a extrema direita, que vai estar na casa de 10% a 12%, e a direita, que nós respeitamos. Nós respeitamos também a extrema esquerda, mas precisamos ainda conversar muito com ela, porque extremismo nem de esquerda nem de direita presta. Então vai sobrar aí na casa de 10%, 12% extremistas, que eu não vou dizer nem que será mais bolsonaristas, e vai sobrar a direita. Vai ter que surgir, Telemundo, um novo líder da direita, porque o Bolsonaro acabou. Então você vê o Silas Malafaia também fazendo uma fala, já querendo aproximação de torcida pelo governo. Pessoas que foram ferrenhas contra o presidente Lula, já moderando. Então isso é interessante. Ou seja, Bolsonaro acabou. Mas o PT provavelmente não vai aceitar isso. Já não aceitou o Edir Macedo. Aceitaria o Silas Malafaia ou não? O que importa para nós, Silas Malafaia? O que importa para nós são as pessoas da igreja dele. É o pobre que precisa de educação, que precisa de saúde. Mas ele é um líder da igreja. Ele é um líder, vai continuar liderando. Só que o governo é para todos. Na favela, na periferia, no campo, na cidade, o PT vai continuar fazendo o seu trabalho. Então sou obrigado a perguntar. Silas Malafaia seria bem-vindo ao governo Lula? Vamos deixá-lo para lá. Nunca foi bem-vindo, nunca precisamos dele. O PT, na verdade, fez a lei de liberdade religiosa, criou a lei da marcha para Jesus. É o dia do evangélico. Vamos continuar trabalhando para o povo, trabalhando para todas as igrejas, para a Umbanda, para a Macumba, para a igreja católica, para os espíritas, para as religiões orientais. Então é o seguinte, aceitando alguns e deixando para lá outros. Vai haver a crítica? Vai. E o que nós vamos fazer com a crítica? Recebê-la. Agora o Lula pediu perdão. Foi apunhalado o tempo todo com fake news por esses dois pastores, Silas Malafaia e Edir Macedo. Quais fake news? E agora nós é que temos que pedir perdão. É o Lula? Não, gente, não vamos inverter as coisas. Quais fake news? O presidente Lula é o presidente de todas as igrejas, de todas as pessoas de boa fé no Brasil. O que não pode é fazer mais, nem nas prefeituras, nem no Estado, nem no governo federal, o uso da religião para interferir nas eleições. Isso foi um passado que nós vamos deixar para lá. Por isso que eu estou dizendo aqui agora, a extrema esquerda, a extrema direita, acabou. O que vai ficar, Telemundo, é a direita. E essa é muito importante. Vai ser assessorada? Vai ser perseguida? Por que ela acabou? Não, é porque ela acabou. O bolsonarismo acabou. O Bolsonaro foi um mito, um mito que ficou agora em 2022. Diziam que o Lula tinha acabado também. É isso que eu ia falar. Diziam que o Lula... Mas o Lula é uma ideia, é uma ideia muito forte. E o Bolsonaro não representa uma ideia, na sua opinião? Não, não. Ele representa os meus valores. Eu nunca fui, nunca me disse um bolsonarista. Ele era da política, ele era do sistema... Igual eu estou com o meu tênis aqui, verde e amarelo, eu já era patriota antes do Bolsonaro. Eu já defendia liberdade de expressão, liberdade de... Apesar de ser um ex-marxista, eu entendi que aquilo é só ilusão. E a partir disso eu passei a defender os valores de Deus, pátria, família, por resumindo aí no pacote. Me tornei um cristão, eu era um ateu. E o que acontece? Isso é antes do Bolsonaro. O Bolsonaro foi a pessoa que eu encontrei, que escrevi sobre ele em 2011, para um Brasil decente, Bolsonaro presidente, porque eu não via no Congresso Nacional um patriota. Se andar em Brasília e achar um patriota, hoje tem muitos. principalmente aqueles que têm uma formação militar, que são pessoas treinadas para dar a vida pelo país. Não por partido político, nem pelo Bolsonaro, salvo a vocês. Os militares não vão sair em armas por causa do Bolsonaro, vão sair por causa do país. Ó, pergunta para o... Deixa eu concluir aqui. Então, até perdi o que eu estava falando do Bolsonaro aqui. Enquanto você lembra, vamos lá então. Perguntas aqui do pessoal do YouTube. A Lana Leal e a Raquel Silva perguntam, quais fake news de Edir Macedo e do Silas Malafaia? As duas vocês estão perguntando. Olha, dizer que muitas igrejas aí reproduziam nas redes sociais que o Lula tinha pacto com o Demônio... Diziam em ilação. A gente precisa saber o fato concreto que estava disponível nas redes sociais. Então isso pesou muito. Tá, mas o Silas Malafaia que propagou isso. De líder eu não vi nada disso. Toda essa questão fantasiosa, essa campanha hostil contra o presidente Lula aconteceu. Então isso é inegável. Então, agora para frente, nós não podemos condenar, não estou aqui condenando todos os pastores e líderes religiosos, não. Nós temos que agradecer porque muitos estavam conosco. Temos que agradecer muitos líderes religiosos que estavam conosco, mas sem fake news, sem a marca pessoa. Então vamos fazer o seguinte, o senhor disse de maneira emblemática que o Bolsonaro acabou, certo? Vamos abrir uma enquete agora aqui no YouTube? Boa. Vamos abrir uma enquete. Rodrigo, fumacinha, atenção. Abra a enquete aí. O Bolsonaro acabou? Sim ou não? Com a derrota para Lula. Bolsonaro acabou? Sim ou não? E só tem jeito de uma pessoa votar por vez. Eu estou curioso para saber aqui o resultado da provocação do professor Cleit. E era nesse sentido que eu vinha falando. Então não acredito que o Bolsonaro acabou. E claro, ele deixa um legado diferente do Lula. E eu só falo sem nenhuma paixão. Quem é a liderança que o Lula levantou? A gente tem intelectuais respeitáveis dentro do PT. Saiba você, por exemplo, o Suplicy. Não concordo com nada que ele diz. Mas é uma pessoa respeitável, nunca desenvolveu escândalo de corrupção. Por que que não é ele que está lá? Por que que não levanta ele? Saibam vocês que falam muito de fascismo. A primeira característica de fascismo é ter um líder idolatrado. Bolsonaro é idolatrado? É por muitos, mas o PT só tem um. Lula, mais ninguém. Bolsonaro levantou agora a quantidade de... Quantos ministros? Damaris Alves, Tarciso Freitas, foram todos eleitos por eles. Ônix, Loura e Zônia quase levou o Estado também lá no Sul. Então todas essas lideranças, o próprio general Mourão foi eleito senador. Então essa turma toda é legado do Bolsonaro, que levantou novas lideranças. Mas pra mim é inegável que ele vai sempre, vai entrar pra história, quando ele for falar no futuro, quando surgir uma direita de verdade unida no Brasil, que não é um PSDB menos esquerda. Claro que posição é relativo. Que tá menos esquerda da esquerda é a direita daquela esquerda mais extrema. Mas hoje nós temos direita no Brasil. Não é extrema direita não. Não parar com essa besteira, não é igual ficar falando, ah, é ataque, tudo é narrativa. Não tem nada de extrema direita não. Tem cinco, seis maluquinhos por aí. Fora isso é só gente de direito. E surgiu graças a ele. Então nesse legado ninguém pode tirar do Bolsonaro. No campo político, no campo intelectual, filosófico, nós temos outras pessoas aí que levam esse método. Mas no campo político, Bolsonaro foi responsável por unir o que hoje é convencionoso chamar de direito. Muito bem. A gente vai abrir inquérito daqui a pouquinho, mas muita gente participando dizendo o seguinte. Rubem Silva, Bolsonaro sempre. O Arley Augusto, nunca que acabou. Francisca dizendo que não acabou. O Clemilton também não. A Cláudia Alves já falando, Bolsonaro em 2026. Enfim, até o presente momento as pessoas acreditando que Bolsonaro ainda tem um capital político muito grande. Mas a gente vai colocar enquete para a gente ter o dado mais preciso daqui a pouquinho.